Estamos ao vivo, eu ainda tenho muitas horas de trabalho aqui hoje e vou deixar aí o canal aberto, mas eu vou modelar os pães da oficina da terapia de pão de amanhã. Então, bora lá, bora lá. Vamos começar. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui preparando os pães da oficina de amanhã. Então, quem chegar aqui vai conseguir acompanhar a modelagem desses pães, tá bom? Aqui eu estou com multigrãos. Não vou ver muitas conversas, mas aqui eu estou com multigrãos. Receita da minha amiga chefe Mari Irata, são grãos fermentados. E eu vou usar aqui o banetom da Banetom Brasil, nesse formato triangular, tá bom? Então, vamos pôr a toquinha aqui. Vamos lá, preparar. Vamos tirar aqui essa farinha assim que ficou na bancada. Ó que beleza de massa. Então, bora lá. Eu quase não uso farinha de trigo, tá minha gente? A minha massa, apesar de ser 70% de hidratação, ó, ela não gruda, tá? Uma massa bem, bem maleável. Não tenho necessidade de mais farinha aqui não, ó. Vou fazer então, ó, uma pré-modelagem. Só boleei, criei tensão aqui. Vou colocar a farinha em cima. E deixar ali quietinha. Então, essa daqui já está separada. Vai nesse banetom. Ok? Temos mais massa pra amanhã. Vamos ver que massa temos aqui para amanhã. Massa branca. Iti, olha como já está bem fermentada essa. Massa branca, 70% de hidratação. Também só um pouquinho de farinha aqui. Também vamos fazer a pré-modelagem. Olha lá. Tá dando pra ver daí. A pré-modelagem. Eu crio essa tensão aqui, ó. Já vamos deixando estruturada. E deixo aqui no cantinho. Coloco lá uma farinhazinha em cima. E tampo. Certo? Porque aqui é assim. Boa noite, pessoal. Oi, Ivo. Oi, Guilhermina. Eu não estou vendo todo mundo que está entrando. Porque eu estou boleando as massas que vamos usar na oficina de amanhã. Então, aqui eu tenho branco com grãos fermentados. Aqui eu tenho branco, 70% de hidratação. Esse eu vou fazer na tabacchiere. Também na cestinha da Banetom Brasil. Gente, eu não tenho nenhum preconceito. Eu uso os outros tipos de cesta. Mas se eu tenho a possibilidade de usar o original da Banetom Brasil, por que não? Então, o pão branco vai ser tabacchiere no Banetom. Então, temos mais. Temos mais pães. Vamos lá ver. Temos também aqui uma massa 50% fazendo a vargem integral. Só um pouquinho mesmo de farinha para soltar do bowl. Não grudar na minha mão. Vocês veem, ó, gente? Não uso farinha adicional na bancada, não. Esse, então, 80% de hidratação. Metade fazendo a vargem. Metade anaconda longa fermentação. E aqui é a mesma coisa, tá, gente? Eu poderia estar usando uma espátula, né? Para fazer essa tensão aqui. Mas eu trabalho bem com as mãos. Vai empurrando para dentro aqui, ó, a massa. E vai usando a própria bancada para você tensionar, ó. Tá vendo, ó? Olha como sobe a massa. Certo? Então, aqui já costurei embaixo. Se eu ficar forçando muito, ela rasga. Então, vou transferir para cá. E também vou colocar lá uma farinhazinha. Só para não grudar na toquinha. E vamos deixar relaxar. Porque é assim. A gente faz uma tensão quando faz a pré-modelagem. E depois tem que dar uma relaxada. Ah, obrigada. Eu estou esperando você, viu? Aqui. Na minha oficina, viu? Pessoal da Blackwood Arts, pessoal. É quem faz os risca-pães que eu utilizo de madeira. Eu vou mostrar aqui para vocês o trabalho deles. E... Vamos nós. Então, nós somos nós. Ó, minha turma. Eu tenho... Quem me conhece já sabe, né? Coleção de risca-pão. Eu adoro. Mas o pessoal da Black Dog faz esse aqui, ó. Que é uma graça. E faz... Mais um aqui. Que é deles também. Deixa eu ver onde é que tá. Esse aqui também é deles, ó. Eu faço propaganda mesmo dos meus parceiros. Tá? Tô esperando vocês aqui, hein? Pra fazer um curso. Não é longe. É perto. Agora chegou o modelo novo, né? O octagonal. Mas eu não abri ainda. Tá? O pessoal da Black Dog lançou o modelo de risca-pão octagonal. Chegou hoje pra mim, mas eu não abri ainda. Eu quero fazer um unboxing bem legal. Então, temos mais uma massa aqui. Que é a massa de açaí. Olha que linda, gente. A massa de açaí. Então, também vamos soltar a massa de açaí aqui do bowl. E fazer a mesma coisa. Então, aqui, ó. Na... 500 gramas de farinha de trigo. É... Eu coloquei, acho que umas 100 gramas de farinha de açaí. 60% de hidratação. Porque a farinha de açaí tem açúcar. E ela deixa a massa mole, que é uma beleza. Então... E olha, gente, que coisa interessante. Apesar de ter as mesmas 500 gramas de farinha de trigo. Olha como a massa de açaí, ela não desenvolve igual às outras. É a característica do mix. Não, gente, não fiz a live das massas, não. Foi corrido meu dia hoje. Tô fazendo só agora da modelagem, tá? Não teve live das massas, infelizmente. A live toma muito do meu tempo, né? Então, nem sempre eu consigo, tá, minha gente? Mas tem bastante vídeo na internet, viu? Quem gosta aí de vídeo, tem bastante. Então, ó. Vou usar... Pra massa de açaí, eu vou usar esse banetom aqui. Com a toquinha. Essa toquinha aqui, não é a que eu gosto. E aí, gente, enquanto a massa tá lá descansando, eu preparo toda a minha mise en place aqui, né? Vou colocando a toquinha, separando as coisas. Então, esse vai ser a massa de açaí. E esse aqui, novinho, que acabou de chegar pra mim... Não, mas, amiga, ó, tem bastante vídeo, tá? Ensinando a receita da massa. Ó, muita gente me pergunta a medida certa do banetom. Esse aqui, ó. Chegou outro pra mim aqui. Obrigada, viu, Fábio? E essa é a medida que eu mais uso, tá, pessoal? Do batard. Essa medida. Eu nem vou jogar fora aqui essa etiqueta. Que é a que eu mais uso. Tá? Também vou pôr a toquinha. Então, o semi-integral e o branco vão ser no batard. O de açaí vai ser no redondo. Né? E o de multigrãos vai ser no triangular. Tá bom? Agora, enquanto tá tomando ali o formato, eu vou já colocar a farinha aqui nos meus cestinhos. Farinha de arroz integral. Eu gosto de molhar aqui um pouquinho o meu... A minha toquinha. Porque aí, ó, a farinha de arroz fixa bem. Não sei se vocês já conheciam essa dica. Mas quando a gente molha a toquinha... Olha como é que gruda bem a farinha de arroz. Então, isso ajuda a deixar bem... Bem... Ai, bem soltinho, né? O pão. Então, tá aqui. Esse. Eu vou fazer todos com toquinha, porque eu quero ter certeza que vão soltar bem lá amanhã. Tá? Então, é assim que eu faço. Uma molhadinha aqui assim. Nada demais. E farinha de arroz. Dá uma espalhadinha. E tá tudo certo. Tá vendo, ó? Como gruda bem? É, então. O que acontece? Quando você vai fazer um pão que você não vai usar a toquinha, você também pode molhar o banetom. Será que eu faço pro pessoal ver? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer, ó. Depois, amanhã, se não soltar, hein? A culpa é de vocês. Ó, eu tô molhando bem o banetom. Aí, agora, olha só como é que gruda, minha gente. A farinha de arroz. No banetom molhado. Olha só. Vocês estão enxergando daí, ó? Vocês estão vendo, ó? Isso aqui é ótimo pra hora que... De fazer o desenho no pão. Porque fica bem preenchido os buraquinhos, ó. Viu só? Bem preenchido mesmo os buraquinhos. Então, isso aqui vai entrar em contato com a massa. E vai fazer um desenho bem bonito. Já grudou. Ó, tá? Então, ficou bem preenchido os buraquinhos do banetom. E isso, na hora que for desenformada a massa, vai dar um desenho bonito na massa. Tá bom? Então, esse eu vou fazer o semi-integral. E o triangular é a primeira vez que eu tô usando. Eu ouvi dizer que é bem difícil manter o formato no triangular. Mas, vamos ver, né? Também vou molhar. Daí, depois, gente, pra secar bem, né? A melhor forma é deixar enquanto assa os pães em cima do forno. Tá? Vamos torcer pra segurar o formato. Esse aqui, então, será o de multigraus. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Beleza? Pois é, as coisas boas são as coisas simples. Ó, gente, quem não tem uma ferramenta dessa aqui, precisa ter, tá? É excelente pra limpar a bancada. Pra manusear o pão. Pra cortar legumes. A minha é da Baneton Brasil, mas de qualquer marca serve. Ó, só. Porque eu vou modelar o pão e eu não gosto da bancada, da bancada muito cheia de farinha. Tá, minha gente? A bancada é muito cheia de farinha. É, não gosto, o pão fica escorregando. Não saiam daí, porque eu vou fazer cada pão uma modelagem diferente, hein, turma? Não serão iguais. O multigraus vai ser modelagem triangular. Obrigada, Guilhermina. O de açaí, eu vou fazer um chapéuzinho em cima dele. O branco vai ser tabatieri. E o semi-integral vai ser batarde. Normal. Porque cada um eu vou fazer de um jeito diferente na oficina amanhã. O multigraus eu vou cortar. O branco é tabatieri, a gente não corta. O semi-integral eu vou fazer um estêncil pra ficar bonito. E o de açaí também eu vou fazer um estêncil também pra enfeitar, tá bom? Então, estamos aí. Vamos ver o que mais que eu vou precisar aqui pra gente começar. Então, eu vou começar a modelar pelo que eu abri primeiro. Certo? Que é esse aqui. Eu vou... Dá pra ver? Multigraus. Multigraus com sementes fermentadas. Quem não conhece sementes fermentadas, eu vou mostrar rapidão aqui. Olha só o que que são as sementes fermentadas. São os grãos que a gente faz uma mistura com água e levã. E deixa fermentar, no mínimo 24 horas. Essa aqui já tem 15 dias na geladeira, tá? E aí, método direto, vai tudo na massa do pão. Beleza? Então, vamos lá. Farinha de trigo na parte aqui de cima. Muito delicadamente eu vou virar essa parte pra cá. Tá bom? Ó. Acomodo aqui, tudo bem. E como esse eu vou colocar no triangular... E eu quero fazer uma modelagem que fique meio que triangular aqui o babado. Então, é um pra cá. Outro pra cá. Outro pra cá. E outro pra cá. Certo? E virou. E vamos acertar pra que ele fique triangular. Porque se a gente não faz uma modelagem triangular, ele não fica triangular lá. Tá bom, turma? O segredo é esse aqui. Tá bom? Então, ó. Modelei do mesmo jeito do meu cesto. Então, agora a gente tem que transferir de lá pra cá. E bote lá. E vamos fechar aqui, ó. Fechar a modelagem no formato triangular. É esse o truque aqui para o pão no banetom triangular. Tudo bem? Entendemos? Banetom triangular. Modelagem triangular. Tudo bem? Então, esse já tá pronto. Vamos cobrir aqui com farinha. Bastante. E saquinho plástico. Eita, furado esse. Vamos pegar outro. Então, esse aqui, multigrãos, sementes fermentadas. Receita da chefe Marirata. Vai pra geladeira. Ó, bem gordão assim, pra não grudar. Eu vou assar amanhã na oficina terapia do pão. Então, o primeiro já foi, beleza? Pronto. Vai pra geladeira. Eu já vou também falar da temperatura da minha geladeira. Ó. Oito graus. Oito graus. Tá bom? Entre oito e doze. Tá de bom tamanho. Vamos lá, tirar o excesso de farinha da bancada. Vocês viram que não precisa de montes de farinha na bancada, ok? Vamos mais um? Vamos mais um. O que vai agora é o semi-integral, que vai no banetom, que tá bem enfarinhado. Vai sem a toquinha, beleza? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu vou colocar a farinha em cima e vou mostrar pra vocês. A parte de cima vai pra baixo da bancada. Tudo bem? Vamos abrir aqui, assim. Que essa modelagem é aquela que a turma já sabe de cor. modelagem que todo padeiro da internet faz. Todo mundo faz. E eu tô fazendo bem devagarzinho. É pra vocês pegarem bem o passo a passo. Vira até a metade. E vai até o final. Encostou aqui, dá uma arrastadinha, ó. Pra fechar a costura. E, olha que pãozinho lindo. Veja que tá uma massa bem estruturada. Que depois que eu modelei, ó. Ela não fica esparramando. Massa 50% integral. Ó, o formatinho aqui. Eu gosto. Tem gente que fecha, né? Aqui, ó. Eu gosto de ver o bumbum do pão. Então, eu não fecho. Tá bom? Nesses minutinhos, enquanto a gente fica conversando, ele fechou a costurinha lá embaixo. Tá? Aí, eu venho aqui com o meu banetom, que tá bem enfarinhado. Passo aqui a minha mão embaixo. Ou pode ser a espátula, ou seja lá o que for. E transfiro pra cá, ó. Essa partezinha aqui, a gente dá uma costuradinha. Pro pão não esparramar muito. Tá? Mas também é isso aí. Sem mais conversa. Bastante farinha. Pra hora que ele crescer, não grudar na toquinha, no saquinho e tudo mais. Esse, então, tá sem... 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 Sem toquinho. Tá direto. Vamos lá, pôr o saquinho. Fácil, né, pessoal? Ninguém tem dúvida, né? Muita moleza. Então, botamos aqui no saquinho. Com o ar lá dentro. E empurra aqui. E deixa, ó, bem bexiga. Bem cheião lá. Que é pra não grudar a massa no saquinho. E mais um pronto de geladeira. Tá bom? Eu não vou poder passar nada agora, minha querida. Porque nesse momento, eu só posso modelar meus pães. Mas se você mandar um direct pra mim, eu respondo pra você depois. Pode ser? Tá? Especificação da assadeira, tá bom? Manda um direct pra mim, pra eu não me esquecer. Depois eu passo pra você, tá bom? Porque agora só tô podendo modelar essa massa. A gente, quando trabalha com a massa, ela é a prioridade. Então, ela passa do ponto. Tá bom? Então, agora vamos modelar. Mas manda um direct que eu te respondo. Eu não vou deixar você sem resposta, não. Tá bom? Vamos agora, então, pra modelagem Tabatieri. É aquela que levanta uma tampinha. E você pensa que é corte, mas não é corte. Massa branca, 70% de hidratação. Também é no batate. A farinha de trigo é só na parte que vai ficar em contato com a bancada. E aí você vira. E essa parte que tava embaixo, não pode ter farinha. Porque é ela que a gente vai costurar, né, pessoal? Então, ela não pode ter farinha aqui, tudo bem? A gente só quer farinha na parte de baixo. Ok? Então, bora lá. De novo, aquele movimento. Tá? Existem muitas maneiras de fazer isso aqui. Mas eu repito sempre a mesma, que é pro pessoal aprender. Aí, gente. A Tabatieri, ela começa aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, que ficou... Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda pra direct pra mim, turma. Porque eu tô focada aqui na modelagem e eu não estou vendo, tá bom? Ó, então a Tabatieri, ela vai nascer aqui, ó. Nessa dobrinha que eu não fechei. Essa dobrinha que eu não fechei, ela é a minha Tabatieri. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Aquela dobrinha que eu não fechei, ela é a minha Tabatieri, tá? Aí, venho com um pouco de óleo, azeite, uma gordura qualquer aqui e passo nessa dobrinha. Vocês veem, gente, ó, que a minha massa tá bem estruturada, ela não fica se abrindo, tá? Aí, a Tabatieri é essa dobrinha que vem até aqui, ó. Ela vai pra baixo do banetom. Certo? E vai dormir assim lá na minha geladeira. Bastante farinha pra não grudar. Certo? E saquinho também. Já acabamos, então, esse. Esse, então, também vai pro saquinho. Bastante ar pra gente não grudar o nosso pão pra ter espaço pra crescer e tudo mais. Tudo bem? Gente, olha, quem tá chegando agora, eu tô só focada na modelagem das massas. Não tô conseguindo ver as perguntas. Façam as perguntas por direct que depois eu respondo, tá bom? Então, massa vai pra geladeira. Mais uma, então, lá pra geladeira. Bora lá fazer. Travou aqui. Desculpa, gente. Às vezes, né? Trava. Às vezes é a minha internet. Às vezes é a internet de vocês. O que eu posso fazer é subir o vídeo pro YouTube depois, tá, turma? Aí vocês conseguem ver o vídeo na íntegra, tá bom? Pronto. Agora, a última modelagem aqui. Então, esses pães serão assados amanhã na oficina terapia do pão. Quem vai acompanhar são só os alunos, tá, turma? Depois vocês acompanham pelos stories, alguns takes que os alunos ficam postando, que a minha filha posta, tá? Porque esses pães são os pães que vão ser assados com os alunos, tá bom? Esse aqui, então, é o de açaí. Eu vou tirar uma parte dessa massa pra fazer um topete. Vocês vão ver que bonitinho que fica, tá? E aí a parte de baixo. Não tem segredo. Uma modelagem bem rapidinha. Gente, essa massa de açaí, ela é mole mesmo, tá, turma? Ela é bem difícil de trabalhar. Não cresce muito, eu não sei o que acontece. Acho que é, como eu falei, é o açúcar que tem. Então, já fiz aqui essa modelagenzinha. Deixamos ali no canto. Tá? Aí aqui, a gente faz rapidamente também uma boleada. Essa massa escura, né? A minha bancada também é mais difícil de enxergar. Mas, ó, boleei. Agora, vou abrir isso aqui. Acho até que ficou muito grande. Se fica muito grande, não é legal. Vamos ver. Ficou muito grande. Eu vou cortar. Porque... Não é legal muito grande. Pronto. Ah, tá bom. Fico feliz que dá pra ver. O que que eu quero aqui, ó. É fazer como se fosse uma tampinha. Que eu vou colocar em cima daquela massa lá. Não pode ficar muito grossa. Se não, não levanta. Acho que deu aqui um tamanho bom. Vamos ver se eu abro só mais um pouquinho. Vocês estão entendendo, né? O que que eu vou fazer aqui? Tô abrindo uma tampinha que eu vou ficar em cima da massa. Não quero que encolhe. Quero que fica seguro aqui. Por isso que eu abro e deixo descansar. Abro e deixo descansar. Eu não quero que encolhe. Mas acho que esse tamanho tá bom agora. Então, vamos arrumar um negócio pra eu cortar isso aqui. Pra ficar bonitinho. Vamos ver se eu acho aqui algum aro pra cortar. Vamos lá, vamos lá. É maior o que eu quero. Quero maior. Vamos lá ver se eu acho um maior aqui. Não é? Peraí, que eu preciso achar um que dê certo. Isso é assim mesmo, viu, gente? É a experimentação. É tentativa e erro. Vamos ver. Ah, esse vai ficar bom. Pronto. Esse aí, tá? 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 Vou cortar aqui um pouquinho maior do que essa tampinha. Pronto. 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 Damos uma acertadinha aqui. Todo mundo me acompanhando, né? Pronto. Aí, estamos aqui com o banetom redondo. Vamos ver se vocês estão entendendo como é que isso aqui acontece. Aí, o meio eu quero que gruda, mas as bordas eu não quero que gruda, porque eu quero que levanta. Então, eu tô passando o óleo aqui, onde eu quero que levanta. Certo? Então, aí, eu pego essa partezinha aqui, com muito amor e carinho. E vai lá pro fundo. Oh, beleza. O meu banetom. Tá todo mundo entendendo. Como é que é? Que bom. E aí, aquela massinha, que eu já boleei aqui. Eu vou dar mais uma boleada, mais uma boleada, que eu quero ela bem tensionada aqui. Bem tensionada. Esse topinho aqui vai lá pro fundo. Então, aqui, vai aqui. Certo? E aqui a gente tenta dar umas costuradinhas. Porque essa massa é cruel mesmo. E é isso. Farinha de trigo. E neste caso aqui, eu vou pôr a toquinha, porque eu quero que ela se conserve nesse formatinho aqui. E é isso. E acabou. E acabou. Põe no saquinho, infla. Essa massinha que sobrou aqui, pessoal, não era pra ter sobrado, né? Infelizmente, eu errei o cálculo e tirei mais massa do que devia pra fazer a tampa. Mas faz parte. Mas faz parte, né? Eu vou juntar ela toda aqui. Vou bolear. Vou deixar ela dar uma descansadinha. E vou fazer um pãozinho pequeno dela. Porque não dá pra incorporar lá naquele pão, não. Entendeu? Não tem jeito. Vou deixar descansar aqui. E no máximo dá pra gente fazer um pãozinho. Né? Deixa eu ver onde é que eu vou botar esse pãozinho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não vão embora. Pronto. Vou pôr aqui nessa forminha. Porque não serve pra nada esse aí, mas não vou jogar fora por causa disso, né? Botar aqui. Só assim. E amanhã a gente bota pra assar. Né? Amanhã a gente põe ele pra assar com alguma coisa. Né? E geladeira. E aí, turma? Fácil até agora? O que vocês acharam? Eu ainda tenho umas massas de pizza que eu vou mexer aqui. Quero saber se foi tranquilo pra vocês. Tranquilo? Molezinha? Como já é de praxe, nas oficinas terapia do pão, eu ofereço uma degustação da pizza napolitana, né? Tipo napolitana, na verdade. Porque eu não faço a vera napolitana. Eu faço a minha receita de pão. Então, na verdade, é o pão que virou pizza. Mas eu sempre ofereço nas oficinas a degustação. Que é pra turma ficar animada. E resolver fazer a oficina de pizza, né, turma? Eu preciso vender curso, né, pô? Não dá pra viver só de idade de graça. Vamos ver a massa de pizza. Vamos ver a massa da pizza. Tirar um pouquinho esse açaí da minha mão. Pera aí. Ó a minha massinha de pizza. É assim mesmo. Quando a gente vê, parece tudo muito fácil, né? Olha que beleza a minha massinha de pizza. Vou fazer a última, a última dobra invertida e vai pra caixa. Sempre que forem fazer dobra invertida, um bowl de vidro é melhor, viu, povo? A bacia leve não é boa, não. A pizza, eu já comecei a fazer. Já tivemos o primeiro curso de pizza aí. Esse mês já tivemos a terapia da pizza. E mês que vem teremos outro, se Deus quiser. Então eu vou transportar pra caixa. Eu não uso óleo, não. Tô passando água mesmo. Eu sei que as pizzarias por aí passam óleo na caixa. Mas eu tô passando água mesmo. Farinha italiana, tá, pessoal? Napolitana pizza, da Letinho Pizzagione. Essa massa maravilhosa que vocês estão vendo aqui vai dormir na caixa. Vai fermentar na caixa. Desse jeitinho aqui que tá se vendo. Só um pouquinho de água assim em cima pra ela não ficar ressecada. E vou tampar e vai pra geladeira. Certo? E como é muito aluno, pessoal, tem mais uma massinha de pizza aqui. Muito aluno, né, turma? A turma... Pra ela crescer na caixa. Massa de pizza cresce na caixa. Olha aqui mais uma, que beleza. Olha que farinha, minha gente. Vamos fazer aqui mais uma dobrinha invertida e vai pra caixa. Olha, a dobra invertida como é boa quando boa é pesado. Ó. Ó como é que a gente faz facinho a dobra invertida quando boa é pesado. Tá vendo, ó? Pode deixar no bolo. Não tem problema se quiser. Mas eu vou transferir pra caixa porque pra eu trabalhar amanhã na oficina é melhor que ela esteja na caixa. Mas na sua casa você pode deixar no bolo. Não tem problema. Mas pra mim é melhor... Olha, gente, que beleza de massa. Essa farinha é boa demais da conta. Então, minha gente, essa receita é o pão que virou pizza. É a minha receita de pão que eu fiz algumas adaptações pra que ela pudesse funcionar como pizza. Mas é conteúdo do curso, né, turma? Conteúdo do curso. Então, a receita da pizza não vai rolar hoje. Tá? Mas, ó, já estão aqui. Amanhã teremos muita degustação de pizza pra turma que vai participar da oficina. Vai pra geladeira. Dorme na caixa. Já dei dica demais. Já ensinei muitão. E pronto. Agora vamos deixar ficar bem geladinho aqui. Ai, caiu. Ainda bem que tava na caixa. Tava na caixa, caiu e não aconteceu nada. Tivesse no bol, tinha quebrado. Tá vendo como é bom estar na caixa? Amiga, mas olha só. De avião é tudo perto. Eu tenho muito aluno que vem... Que vem de fora porque esses cursos estão em São Paulo mesmo, né? Não adianta. Você quer pegar um curso bom, tem que vir. Não adianta. Se bem que... Em Minas eu não sei. Eu não conheço ninguém de Minas, não. Minas eu não conheço. Eu sei de gente muito boa em Curitiba. Eu sei de gente muito boa em Londrina. Eu sei de gente muito boa no Rio de Janeiro. João Pessoa também não conheço ninguém. Vocês que tem que vir pra cá. Mas, ó. Gente, olha só. Esses dias alguém falou assim pra mim Ah, vem pra Florianópolis. E eu falei assim Eu vou. Arrumo um lugar um espaço legal uma cozinha uma cozinha escola e uma turma de 20 alunos pagantes. Eu vou. Só preciso que cubra os custos, gente. De viagem, né? Estadia e da matéria-prima. Eu vou pra qualquer lugar. mas tem que cobrir os custos da viagem. Então, se vocês tiverem aí um lugar e uma turma de alunos eu vou pra qualquer cidade. tamo combinado? Vou pra qualquer cidade. Gente, então é isso aí. Terminamos. Os quatro pães modelados preparados pra amanhã. Um multigrão fermentados um de açaí um branco e um semi-integral Fazenda Vargem duas receitas de pizza na farinha italiana napolitana pizza bolo de banana ah, bolo de banana tem também ó, as bananas bolo de banana au levain também vai ter amanhã se você ainda nunca participou da oficina terapia do pão tá convidado tá? Todo mês tem a turma de amanhã esgotou, né? Graças a Deus mas dia 15 de junho tem outra turma tá bom? Já temos alunos inscritos na turma do dia 15 mas ainda temos vaga mas não demora não tá povo porque as vagas se esgotam rapidamente então quem quiser já pode solicitar informações da oficina terapia do pão é Wagner você você um querido aluno e já tá fazendo pães lindos Simone colhi na cozinha gente vocês tem que visitar a página da Simone ela tá fazendo pães lindos mas não é só pão é uma cozinheira de mão cheia muito obrigada viu? a todos os meus alunos aí que me me prestigiam e que sempre tão dando aí o testemunho de vocês pra pra fortalecer pra fortalecer aí meu trabalho tá bom? vamos espalhar pessoal vamos espalhar o Levan pra todos os lares mesmo tá bom? e é isso aí por hoje é só é preciso descansar minha pele pra amanhã está belíssima né? chega de fazer pão por hoje deixar os nossos pãezinhos no sono da beleza se ficou alguma dúvida sem responder você vai eu também vou Wagner na barraca do do chefe Marco Antônio você vai passar lá? obrigada viu minha gente obrigada aos ex-alunos aos alunos aos amigos aos futuros alunos obrigada aos parceiros né? graças a Deus são muitos e amanhã curso e domingo gente no evento pão com pão em prol do tuca eu vou estar lá na barraca do chefe Marco Antônio meu querido rei da broa e não é só o rei da broa ele é rei de muita coisa o cara sabe muito de pão então estarei lá por favor gente vamos prestigiar o evento tá? quem não tiver no meu curso por favor vai lá amanhã porque o pão com pão começa amanhã das 11 às 8 da noite ou às 7 não tenho certeza mas acho que é das 11 às 7 e vai ter muito pão vai ter muito curso muita oficina muito chefe famoso dando aula a 80 reais lá não sei se ainda tem vaga eu vou estar lá Simone na barraca do rei da broa eu não vou vender nada não porque eu não faço pão pra vender mas vou estar lá pra ajudar e eu não vendo pão mas eu faço muita propaganda então eu contribuo dessa maneira chamando as pessoas convidando a turma vamos prestigiar gente porque toda renda é arrecadada é revertida para as crianças né do projeto do Tuca Oficial tá bom? então ainda dá tempo vai ter muito pão gostoso lá tá bom? e vai lá nem que seja pra dar um abraço um beijo na gente sim Virgínia ela já faz pão né veio passear aqui em São Paulo o pão foi só desculpa muito prazer viu gente ter vocês aqui comigo até essa hora mas bora lá qualquer dúvida chama no direct beijo amanhã vocês me acompanham tá nos stories porque a Giovana posta um monte de coisa do curso tchau tchau beijo as onze às oito da noite ou às sete não tenho certeza mas acho que é das onze às sete e vai ter muito pão vai ter muito curso muita oficina muito chefe famoso dando aula a oitenta reais lá não sei se ainda tem vaga eu vou tá lá Simone na barraca do rei da broa eu não vou vender nada não porque eu não faço pão pra vender mas vou tá lá pra ajudar e eu não vendo pão mas eu faço muita propaganda então eu contribuo dessa maneira chamando as pessoas convidando a turma vamos prestigiar gente porque toda renda é arrecadada é revertida pras crianças né do projeto do Tuca Oficial tá bom então ainda dá tempo vai ter muito pão gostoso lá tá bom e vai lá nem que seja pra dar um abraço um beijo na gente sim Virgínia ela já faz pão né veio passear aqui em São Paulo o pão foi só desculpa muito prazer viu gente ter vocês aqui comigo até essa hora mas bora lá qualquer dúvida chama no direct beijo amanhã vocês me acompanham tá nos stories porque a Giovana posta um monte de coisa do curso tchau tchau beijo